Isso é Mari Fernandes Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao meu, a boca sua Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Alô, ele é só no arte Já pensou? O olho igual a pia, a boca igual a sua Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar em mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher azul Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter Duas Duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu, a boca sua Eu não te trocaria Duas 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 Se eu tivesse que ter Duas Duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas 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 Alô, tuto CDs, E.T.N. Gravações No parceiro Tarcísio da Cordeão e Ariquilande Que música, viu? Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem o cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá do seu Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô, vaqueira pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morida, chorei Eu disse na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Alô, tuto, alô, piano Minha galera do cano e dá um beijo Eu disse cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem o cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música, lembrei na hora, viu? Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Alô, refei, música Pop na música Clipes, vídeos Alô, link, cd's Repertório novo pra tocar no São João e no Paredão, viu? Só Deus sabe que o meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas eu tenho que te tirar na má Do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar Com essa saudade Se deu tarde Eu vou ter que engolir a seca Essa decepção De ter um jeito e o seu amor de peça Mas coração é sério Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte Que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser Vai ser esse do meu coração Namorando não Namorando é fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser Vai ser esse do meu coração Namorando não Namorando não Alô, é só essa estreamento A melhor do Ceará Indeção do arte Alô, pira Vídeos musicais Alô, papo da música De ter um jeito e o seu amor de peça De ter um jeito e o seu amor de menos Mas coração é sério Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte Que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser Vai ser esse do meu coração Namorando não É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser Vai ser esse do meu coração Namorando não Alô, vai vir Namorando não Repertório novo da Mari Fernandes Pra lascar o coração Alô, Elite CDs Alô, meu parceiro Douglas Amara Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Me desce os esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta que ele vai fazer Vai fazer você lembrar de mim Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca E esquecer da bebida As amigas e a bolsa E me ligar falando Me busca Eu te amo Me perdoa Me perdoa S.O.S. Rastreamento Alô, Carlos Aristides São Maristides Rastreamento 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 Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, hein, Vaguinho? Cadê seu namorado, hein, Vaguinho? Cadê seu namorado, hein? Vaguinho? Esquecer das amigas E da boca Te buscar Te amo Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louca E esquecer a bebida E me ligar, falar, não me buscar Eu te amo, me perdoar Você tem namorado, moça Alô, Eressão Duarte Daniel Macedo Alô, Vitinho, raparigueiro do Siqueira Alô, Gustavo Lima, meu embaixador Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tenho um mel Que acalma Meu desejo Que me leva até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal Fecha os olhos Tira a roupa Tira a roupa Só sua boca Tem um mel Tem um mel Que acalma O meu desejo Que me leva Até o céu É surreal É surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo Eu fecho os olhos Alô, doutora Amanda Alô, doutora Amanda Alô, doutora Stephanie Alô, Pira Evite ser Deus Covardia minha de ligar Inocência sua Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta de se enganar Mas gosta de se enganar Alô, Daniel Macedo Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Mas gosta de se enganar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me evitar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Chama, chama, chama na pressão Chama, chama, chama na pressão Isso é Mari Fernandes Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu A boca sua Eu não te trocaria De nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Alô, ele é só no arte Já pensou O olho igual a minha A boca igual a sua Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar em mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Duas Um olho igual ao meu A boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Duas Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao teu A boca sua Eu não te trocaria De nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Isso é Mar e Fernandes pra rascar o coração Achei que ia ser bem melhor assim Planejei certa decisão errada Troquei você pela sua falta Disse que não senti nada Senti a saudade vindo pra mim Mostra que resolvi quebrar a cara Se eu pudesse voltar no tempo naquele momento Eu disse que acabou o meu sentimento Eu te diria que a gente se chamou Eu te diria que a gente se chamou Até a minha cama sofre O espelho me julga Meu Deus eu faria de tudo Pra ter de volta esse seu amor Pra ter de volta esse seu amor Eternamente inconformada E acabou Alô São Paulo Achei que ia ser bem melhor assim Planejei certa decisão errada Troquei você pela sua falta Disse que não ia sentir nada Senti a saudade vindo pra mim Mostra que resolvi quebrar a cara Se eu pudesse voltar no tempo naquele momento Se eu pudesse voltar no tempo naquele momento Eu te diria que a gente se chamou Eu te diria que a gente se chamou Eu te diria que a gente se chamou Até a minha cama sofre O espelho me julga Meu Deus eu faria de tudo Pra ter de volta esse seu amor Pra ter de volta esse seu amor Eternamente inconformada E acabou São Paulo É Marcos Eternamente inconformada Eternamente inconformada Ainda acordei com gosto Da sua língua na minha boca Não sai da minha imaginação A nossa madrugada louca Manda localização Deu colar no seu colchão Não vale me dizer não Quero nosso show de novo Mas hoje tem que ser o dobro Mário Fernandes Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Não deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixar querendo mais Me deixar querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Chega pra cima, São Paulo Faz São Paulo Faz São Paulo Faz São Paulo Ao vivo em São Paulo Ainda acordei com gosto Da sua língua na minha boca Não sai da minha imaginação A nossa madrugada louca Manda localização Deu colar no seu colchão Não vale me dizer não Quero nosso show de novo Mas hoje tem que ser o dobro Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Essa forma não me amarei Joga a mão em cima No São Paulo Eu quero ouvir Vai, safada Vai, eu quero, meu Deus E não vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais É... Você já foi de ar a zê Nos meus contatos Já revirou Todas conversas De cima a baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ela cismou com um contato Diferente e disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem nada a ver Nem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai esconder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mais um detalhe Escapou do seu olho Ela cismou com um contato Diferente e disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem nada a ver Nem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai esconder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Se nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai esconder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Alô, SOS Rascamento A melhor do Ceará Sabe quando a gente termina Um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco Na cidade e sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Ainda tô fazendo Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas eu não acho Alguém Doiveu Só acho amor incompatível Oi, pode Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei com a naiva Tava no ar Eu fui trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, pode Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei com a naiva Tava no ar Eu fui trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Alô, vídeos musicais E nem som do ar Eu vim de certeza Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas eu não acho Alguém Doiveu Só acho amor incompatível Oi, pode Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu fui trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, pode Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei com a naiva Tava no ar Eu fui trouxa Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Oi, pode É o repertório novo Da Maria Fernandes Repertório novo Pra lascar o coração Alô, Vaguinho Ai, que delícia Quer te ver De pouca roupa Ai, que delícia Quer beijar a sua boca Ai, que delícia Quer te ver Embriagada E ensuada De amor Fecha a janela Tranca a porta E liga o abajur Só sua sombra Na parede Com seu corpo nu Encenação De excitação É um tesão Te ver assim Toda pra mim Amor E joga o vinho Todo em seu corpo Me chama pra eu Me tirando aos poucos O som ligado Baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta Do banheiro Pega e bagunça O meu cabelo E fala Sussurrando ao meu ouvido Que vai fazer amor Comigo Fecha a janela Eu tranco o quarto E liga o abajur Só sua sombra Na parede Com seu corpo nu Encenação De excitação É um tesão Que tiver assim Toda pra mim Amor E joga o vinho Todo no seu corpo Me chama Me chama pra eu Tirando aos poucos O som ligado Baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta Do banheiro Pega e bagunça O meu cabelo E fala Sussurrando ao meu ouvido Que vai fazer amor Comigo Que vai fazer Amor Comigo Repertório novo Pra lascar o coração Alô, a lagoa está bronzeada Sem me procurar Sente saudade Vai me encontrar Te esperando aqui Chega de negar Fugir desse sentimento Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Juro que é verdade Que nunca é tarde demais Pra gente mudar Eu estou aqui Sem você, meu bem Tudo é triste pra mim Nasci pra te amar Onde quer que eu vá Sempre vou te amar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uma vez sucedida Só um cristão do Brasil Alô, Lígia Dês Alô, Priscila Mari S.O.S. Rastreamento A melhor do Ceará Quero entender por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Transforma no novo Ficou vazio a insistir Dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol no amanhecer Agora sim em distante Não sou mais como antes Não tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe Sem você Como a minha vida ficará Vou sofrer O que será de mim Sem teu amor Fique aqui Ao meu lado É o teu lugar Eu estou Tão apaixonada Fica por favor Não deixe que nada Nos separa e pense um pouco mais Sem você comigo Não vou suportar Nada no mundo Substitui você Louca de saudade Vou te procurar No mundo inteiro E se alguém usar dizer Que não te amei Saiba que ainda está Pra nascer Amor tão verdadeiro Alô, eterno e gravações Tutu, cds Replay musicais Vaqueou Pra que que você foi me olhar Daquele jeito que eu seduto Pra que que eu fui me entregar Agora veja como estou Apaixonada de ligar Só pra falar do meu amor E se eu te peço pra voltar É que meu mundo é tão vazio Quando você não está Então vamos combinar Eu e você Ficar eternamente juntos É tudo ou nada Diz que não vai me deixar É tão bom Sente Me arrepio em pensar É amor pra vida inteira Vivo em nome desse amor Te amo De um jeito Que jamais alguém amou Te amo De um jeito Que jamais alguém Te amou É um jeito Eu timbro do meu amor Essa é a presença da nossa autoria Ele estava no arrocha e o clima bem legal Três garotas de bobina, que coisa fenomenal Não me importa se é loira, não me importa se é morena Não me importa se é ruiva, comigo não tem problema Pra você que tá em dúvida e não sabe quem vai chamar Eu chamo qualquer um, eu gosto mesmo de arrochar Chiquinho do forró Estreba no Fivão Das a Cessna e das tudo ao vivo, o Moral Da caldade e do beijo gostoso Que de ouça eu vou como é Namora, distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar esse daqui Prova Que me ama Arruma as malas e vem se embora Pega o guarda-pare e vem Pega o guarda-pare e vem Vem se juntar com o seu bebê Pega o guarda-pare e vem Pega o guarda-pare e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o guarda-pare e vem Eu vi que eu caí do cavalo e não te ver Porém, a saudade de você Deixa a calça que eu vou beber No forró, pensando em você Dá até o rato, meu coração Sem você não tem vaqueiro, não Como é que chama na volta em você e na minha vida? Com saudade da bexiga Volta, volta, o seu vaqueiro Volta, volta, vim pro seu medo Volta, volta, vim pro seu vaqueiro Volta, volta, vim pro seu medo Volta, volta, vim pro seu vaqueiro Volta, volta, vim pro seu vaqueiro Volta, volta, vim pro seu vaqueiro Volta, volta, vim pro seu medo Meu parceiro, a sua encarada do sonho De Chapadinha Maranhão, de Vagem Grande Volta, volta, vim pro seu vaqueiro Quando eu caí no cavalo, não te ver Porém, a saudade de você Feita cachaça Nesse sábado tem que seguir o forró Ao vivo no forró, vamos xixico, Nazareno, vamos xarô Vou te buscar, você vai gostar Dessa dança diferente que agora vou lhe ensinar Vou te mostrar, você vai gostar Dessa dança diferente que agora vou lhe ensinar Vou te mostrar, você vai gostar Bola, 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 bola E agora presta atenção, do forró que eu vou dizer Uma dança diferente, um, dois, três Encaixar, 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 encaixar E agora vou lhe mostrar, encaixar, 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 encaixar E agora vou lhe ensinar E não enjeite o povo de fruta Sabor da sua saúde É dinheiro na mão E calcinha no chão Espeita papai Fique no forró Quer me matar de tesão Todo fim desse rabão Dinheiro na mão Calcinha no chão Ela quer o meu dinheiro Eu quero o seu coração Vamos ver quem é mais forte Chego mesmo dessa pressão Mas quando ela tanta Existe com posão Oh, pressão Oh, pressão Essa boca tem mel Olha o corpo da gata Desse jeito ela me mata Uh! Quer me matar de tesão Quando enfira esse rabão Dinheiro na mão Calcinha no chão Ela quer o meu dinheiro Eu quero o seu coração Vamos ver quem é mais forte Quem aguenta essa fração, papai? Ah, tá dizendo, é bom Legante Melhor Quem tem medo de parar Se prepara e pra correr Corre, garganta, filho A caçuda é doadora Se não correr, ela vai te encontrar Alfonso Quem tem medo de parar Se prepara e pra correr Corre, garganta, filho A caçuda é doadora Se não correr, ela vai te encontrar Nas quem corre, nas quem não corre Agora, olha, 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 só Pá, 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 pá 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 Pá, vem Eita, só aos vindo Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá lead chamber guerreiro Ai, 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 ai Vai meu venho, vai! 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 E todo mundo rir Eu cheguei no piseiro, que eu tinha pra dançar Se tem mulher aí, chega pra cá Na festa começou e se tem hora pra voltar Puxa o colírio e me matou, não deixa o corro parar Olha que eu cheguei no piseiro, que eu tinha pra dançar Se tem mulher aí, chega pra cá Na festa começou e se tem hora pra voltar Puxa o colírio e me matou, não deixa o corro parar A galera me solta, a galera me solta A galera me solta, a galera me solta A galera me solta, a galera me solta Vai, 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 vai Você tem hora pra voltar Deixa a boa, vai Você tem hora pra voltar E a gandela me gozar E aí, vem dançar o irmão Ô bagaço novo Esse forró é muito louco Vila porra, pulou Filha da galera me gozar Vem me chegar pra cá Esse forró Vila porra, pulou Filha da galera me gozar Vamos juntos já pegar Vem morena, eu quero Vem morena Vem morena, eu quero Vem morena Vem morena, eu quero Vem morena Esse forró Filha da galera me gozar Filha da galera me gozar Isso, meu irmão Bora, titia Arrocha aí, meu irmão Vem morena, roxa Filha da galera me gozar Vem morena, chão Vem morena Cabeludo Cabeludo, meu irmão Vem morena, eu quero Bora, roxa Vem morena, roxa Filha da galera me gozar Filha da galera me gozar Vem me chegar Esse forró É o que eu vou Filha da galera me gozar E vem me chegar A galera me gozar Cáááááááááááá o 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